Palavra de vida eterna No Evangelho de São Lucas capítulo 14 versículos 15 a 24 Naquele tempo um homem que estava à mesa disse a Jesus Feliz aquele que come o pão no reino de Deus Jesus respondeu Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas Na hora do banquete mandou seu empregado dizer aos convidados Vinde pois tudo está pronto Mas todos um a um começaram a dar desculpas O primeiro disse comprei um campo e preciso ir vê-lo Peço-te que aceites minhas desculpas O outro disse comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las Peço-te que aceites minhas desculpas Um terceiro disse acabo de me casar e por isso não posso ir O empregado voltou e contou tudo ao patrão Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado Sai depressa pelas praças e ruas da cidade Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos O empregado disse senhor o que tu mandaste fazer foi feito E ainda alugar O patrão disse ao empregado Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui Para que a minha casa fique cheia Pois eu vos digo nenhum daqueles que foram convidados Provará do meu banquete Que bom saber que Deus quer que a casa, a festa, o banquete, o convívio com ele Tenha tantas e tantas pessoas Que bom saber que não é o seu propósito excluir quem quer que seja Deus oferece na graça da liberdade que cada um precisa oferecer também a própria resposta Mas Deus oferece o convite, o chamado a conversão, a transformação de vida a todas as pessoas Nós cristãos precisamos ter uma face, um jeito de viver que ajude as outras pessoas a se aproximarem Quando os outros virem o nosso comportamento Os nossos gestos O nosso coração A nossa oração As nossas mãos que se estendem Sintam este gosto de se aproximarem da igreja Não sintam a igreja Como uma casa fechada Mas como um lugar de porta aberta E assim Sendo acolhidas e amadas Essas pessoas Sentir-se-ão também Tocadas para mudar a própria vida É interessante Que não é Quando eu aponto o dedo mostrando os erros das pessoas Que elas se transformam Que elas se convertem Antes É quando eu as acolho E este amor Cria, vamos dizer assim Uma santa vergonha em nosso coração Para que assim Nós sejamos tocados E nos transformemos É a graça que queremos pedir ao Senhor Para viver A palavra que nos provoca E nos converte É a palavra de vida eterna Amém Legenda Adriana Zanotto